E aí, gente, saudade de mim? Eu espero que sim, porque eu sempre morro de saudade de vocês e atendo todas vocês, porque eu quero saber o que é que você quer saber. E o que você quer saber, eu vou dizer hoje, nesse vídeo que eu preparei especialmente para as meninas que gostam de comprar jeans no atacado. São três lojas que eu ainda não divulguei, portanto, assiste esse vídeo até o final e aproveita já, curte o vídeo, tá, gente? Vamos começar, então, com a loja que eu gosto muito, Filha Jeans, que fica lá no galpão do Pequeno Empreendedor, na rua mais conhecida do galpão, que é a Rua O. Lá vocês vão encontrar a variedade de jeans enorme, tem grade, tá? Dá uma olhada. São as salopetes, gente, muito bem acabadas e lindíssimas. Cada salopete mais linda do que a outra. Essa daqui na lavagem mais escura. Lá também, o diferencial da loja, que eles trabalham com jeans com lycra, tá? E também tem algumas peças 100%. Então, o diferencial da loja, gente, é que sempre tá lançando coleção e sempre tem peças diferentes daquilo que vocês costumam ver por aí. Tem jeans, short jeans como esse, é uma loja completa. Vocês também vão achar calça jeans como essa. Amem! A lavagem mais clara e ela é estilo Destroyer. Legal, né? O mais importante também que vocês vão encontrar na Filha Jeans é que o atendimento online é super ativo. Eles são super antenados e sempre estão atendendo todo mundo lá na Filha Jeans. Filha, não vai me pegar na mentira, hein? Mas eu nunca tive nenhuma reclamação de atendimento da loja, tá? Gente, hoje a gente tá falando sobre fornecedor de shorts jeans feminino. Então, todos os que eu tô mostrando aqui, eles trabalham com shorts, tanto pedal quanto pedalete, né? Mas cada um também tem suas diferenciações. Eu busquei vídeo, busquei fornecedores que também trabalhassem com outros tipos de jeans, que não fosse só o pedal e o pedalete, pra que vocês tivessem uma cartela, assim, de oportunidade e de produtos pra oferecer pro cliente final de vocês. Ai, meu Deus! Vamos deixar de lero-lero. Se você não me segue, tá aqui, ó. Ana Sampaio S.E. Me segue lá, tá? E Feirinha da Madrugada 1 também me segue. Não esquece de apertar o sininho de notificações que você tá assistindo esse vídeo agora. E me ajuda a chegar ao 100K, gente. Eu quero uma plaquinha do 100K. Me ajuda aí para a plaquinha do 100K. Vamos trazer vibrações positivas. Vamos, então, pra outra loja. Dona Bica, que é uma loja nova. Mas ela já vem, assim, de uma família, gente, que trabalha com confecção há muito, muito tempo. Então, imagina aí a experiência, né? Tá aí o Instagram, pra vocês seguirem lá o diferencial. Vocês vão encontrar peças com lacra. E lá vocês vão encontrar, da coleção, é, Colom, vestidos como esse. Olha que coisa linda! Eu acho muito sofisticado o diaz escuro, gente. Vestidinho de alça. E não sei se dá pra vocês verem. Ele tem, tipo, um transpassado aqui na frente. Lindo, né? Tem muita novidade lá também. Todas as peças com grade, vestidos, T, M e G. Vocês vão me encontrar lá na Dona Bica. De altíssima qualidade, viu? Dá uma olhada nos shortinhos também, como são lindos. Todos eles com preço de atacado, tá, gente? Aquele precinho especialíssimo que você não pode perder de jeito nenhum. Amaram? Pois vocês vão gostar mais ainda dessa loja. Vamos para o nosso terceiro fornecedor de short jeans. E eu vou começar logo, ó. Dá uma olhada no Instagram. Tô falando de boneca de pano. Jeans. Muito bem. Trabalha com preço de atacado também, viu? Queridinha. E... Vira. Olha só. Que coisa maravilhosa, gente. Elas também trabalham com grade para tamanhos pulsados. Chegou e fiquei nervosa. Que foto maravilhosa. Lindo, né? Tem com elastec, tem com lycra. Elastec não, gente. Tem com lycra e tem 100% lá também. Lá vocês vão encontrar macacões completos, como esse. Vão encontrar também shortinhos com detalhe. Vão encontrar também, além da moda plus size, tem uma variedade enorme, enorme de salopetes, de jardineiras. Muita coisa, gente. Gostaram? E aí? Amaram, né? Muito bem. Eu espero que vocês tenham adorado, então, mais um vídeo para você printar, para você curtir. Mais três fornecedores para você seguir e não perder o rastro deles, viu? Organiza a tua lista. Salva. Vai aí no YouTube, já salva. E faz uma listazinha, já salva os vídeos que você mais gostou aqui da Ana Sampaio na Ferinha da Madrugada. e hoje eu só mostrei fornecedor de jeans e short jeans no atacado, especialmente para você, minhas queridas, que me pediram. Todas as meninas do Maranhão que sempre me pedem muito. Da próxima vez eu vou dizer o nome de cada uma que me pediu. Aceito pedidos. Vai lá, então, conversa comigo no inbox pelo Instagram. Tá, gente? Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado. Segue. Não esquece de comentar. Comenta. E compartilha. Beijinho. Tchau.